Olá! Mineratinho. Salve, salve. Belex. Momento Estação do AdFM no nosso YouTube. Aí eu chego aqui, ele sempre quer me contar alguma coisa. É, eu quero falar dessa mocinha que tá aqui, carinha de, assim, tipo, manjo, eu sei. É bonitinha, bonita. É bonitinha, mas ela tem ideias interessantes, essa moça. Jura? Mas antes de falar dela em si, vamos primeiro começar com o assunto. Sério? Você já fez teste de fidelidade, já passou por algum teste de fidelidade? Não, não. Já participou daquele da televisão? Não, também nunca participei. Já quis participar? Não, não, também não. Meu namorado também ainda não participou, mas por quê? Você faria com ele? Jogar ele lá na rua? Não. Mas você não jogaria porque você tem medo do que você pode descobrir? Ou porque você acha o expediente muito baixo? Então, assim, boa frase. O expediente é um pouco baixo, mas também não confio muito, né, homens e tal. Então, eu prefiro, é, não jogar ele assim. É, homens. Mulheres não fazem nada. Não, mulheres fazem assim. Acho que o homem, ele vai mais, assim, tipo, a imagem, nossa, uau. E então, isso aí, né? Não é a imagem, é o que faz. Não, então, o que faz e tal. Porque eu acho o expediente baixo, na época que fazia o sucesso na televisão, eu achava. É, já era meio... Mesmo o cara, quando é muito centradão, eu cheguei a ver o cara que, pô, você via que o cara tava fugindo. Mas a mulher ia, sentava, literalmente, sentava. É, aí é complicado. E eu lembro de uma vez que aconteceu isso, e o cara não queria que a mulher fizesse aquilo. E mesmo assim, ele ficou com a fama de traidor. Pois. Aquilo foi o fim do mundo. Não, é, era uma baixaria, gente. Você via o cara empurrando a mulher. Era uma baixaria. Mas, enfim. Mas, enfim. É, acontece. E tem gente que gosta, e tem gente que acha que isso aí pode responder algumas coisas. Uau, como sim? A Bianca Matos, que é esta moça, acha isso. Mas, aí você vai falar, por quê? Ela faz? Não. Ela também não faz. Mas ela oferece o canal de Instagram dela para fazer. Então, por exemplo. Oi. Você, Ana Paula Minerato, contrata os serviços da Bianca. Aham. Para que ela vá no seu namorado, se apresente lá, enfim. Oi, tudo bem. Adicione ele no perfil dela. No perfil dela. E aí, ó. Começa. Ó. 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 E mostra a foto, e manda conversa, e faz convite, não sei o quê. E você só acompanhando. Eu só? Só acompanhando. Recebendo os prints. Só recebendo os prints. Prints, prints. Entendeu? Você está brincando. Ela faz isso. Ela faz isso. Mas aí, gente, não. Na opinião dela, é uma medida até interessante, porque ela acha que ela empodera as mulheres. Mais ainda. Não, eu não concordo, não. Não concorda? Não, eu não concordo com o seguinte, porque é, tipo assim, aquela coisa do que quem procurar acha. Então, assim, eu não vou ficar caçando assunto pra ficar me dando dor de cabeça. E também, assim, eu vou jogar... Mas vai te dar dor de cabeça que você pode achar. É, mas eu não quero muito assim. Tipo, porque assim, às vezes, assim, até acontece a pessoa de seu namorado ali curtir uma foto de uma menina bonita ali no Instagram. Gente, tudo bem, entendeu? Eu, pra mim, não tem problema nenhum. Já até aconteceu. De me mandarem fritos. Aí, seu namorado curtindo coisa. Cara, tipo, beleza, entendeu? Pra mim, tá tranquilo, entendeu? Eu até ali acho bacana. Mas agora, pegar, tipo, contratar uma pessoa pra ir lá e ficar estigando, 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 filhando, como você deu o exemplo aí do teste de fidelidade. Eu já não acho legal e aí eu acho que vou estar dando, tipo assim, de bandeja pra realmente alguma coisa acontecer. Tipo, entre, sabe? E você acha o quê? Você usaria os serviços da Bianquinha? Não, não. Ah, garotinho. Bianquinha, assim, pode ser que esteja fazendo sucesso, mas eu, Ana Paulinha aqui, dá um ponto de contrataria. Ela tá na dela. Exatamente. Ela tá oferecendo. E ele tá na dele. Aí eu que vou, tipo assim, eu li... Não, não, não. Tô dizendo assim. Ela tá na dela oferecendo o serviço. Usa quem quer. Exatamente, claro. Quem usa porque não confia, devia primeiro... Rever os conceitos sobre... Mas sabe que no final das contas, só pra gente concluir, eu acho que quem faz esse tipo de jogada, que contrata esse tipo de serviço, é a pessoa insegura. É a insegurança da pessoa, não é a desconfiança do... Pode ser que, meu, quem faz... Tanta gente pode fazer tanta coisa em tantos momentos, mas é mais a desconfiança que é a insegurança da pessoa em si. Enfim. Tá filósofa hoje. Balanga o sino, se inscreve, dá like nesse vídeo e curta todas as outras publicações aqui da Band FM no YouTube, certo, Anitta? E comenta aqui com a gente se você contrataria ou não os serviços da Dona Bianca, que é o jogo que a gente quer saber. Segunda, sexta, seis e meia às oito, tem estação Band FM. Vai, 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 vai. Vamos fazer uma cena pra ver se é namorado? Vamos. Como assim, meu?